Fala galerinha acompanhando o nosso canal, beleza? Galera fazendo um videozinho hoje aqui, mostrando a P15 aí de cara nova Mandei fazer essa coronha aí, P15 toda original A única coisa que não tem original nela aqui é só a coronha e o silenciador Mas cano, reguladora, tudo original aí E esse magazine também, que não é original, que foi o nosso amigo Bellic 3D aí Coronha do nosso amigo Billy, Billy Coronha aí Pense na coronha que ficou top, vocês acharam o que aí? Deixem nos comentários aí Uma coisa que eu gostei muito dela que foi o peso, mais leve do que a outra ainda Pra você transportar aí, não tem paria não Ela é um modelo parecido com a da FX Widecat Mas pense numa coronha que eu achei top Ela é maior do que a original aqui É maior uns dois dedos Ou três Do que a original Uns quatro ou cinco centímetros maior E é isso aí galera Fazendo um videozinho aqui hoje Só foi pra mostrar mesmo A carabina de cara nova E é isso aí A lunetinha Wester Hunter Seis por quatorze Por quarenta e quatro Pense na lunetinha top Como muitos já conhecem aí Os vídeos que eu tenho feito aí ultimamente no canal É com ela E é isso aí galera Deixem nos comentários aí O que foi que você achou dessa O que vocês acharam aí dessa coronha aí Eu mesmo achei top Tá vendo?